Vamos dançar, vamos dançar Marilete, na amiga da rua Onde passa a sua sala Já puxa a mulher Já puxa a mulher Já puxa a mulher Já puxa a mulher Primeira pessoa que a pegava Segura pessoa que a pegava Sistema pessoa que a pegava Quarta pessoa que a pegava Já puxa a mulher Já puxa a mulher Já puxa a mulher Já puxa a mulher Música 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 Música